E aí, gatinhas? Bom, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que a gente senta, bate um papo de amiga, porque eu considero vocês minhas amigas, sabe? Tem hora que eu preciso desabafar. No vídeo de um milhão eu falei pra vocês que eu ia gravar mais vídeos mais íntimos, assim, contando um pouquinho mais da minha vida, me abrindo mais com vocês. Porque às vezes eu sinto falta, sabe, dessa ligação da gente, de conversar, eu contar coisas da minha vida, não só ficar aqui ensinando maquiagem. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho do que que tá atrás da maquiagem também. E pro vídeo de hoje eu escolhi falar sobre o tema vida adulta, morando sozinha e pagando boletos. Mas antes da gente falar sobre esses assuntos chatos, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Gabriela Caponi, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Se você ainda não tá me seguindo no Instagram, corre lá e me segue pra gente ficar pertinho todos os dias, porque lá eu converso mais com vocês, mostro mais do meu dia a dia. Só mais uma coisiquinha aqui, ó. Queria convidar vocês também pra criar um perfil lá no Vigo Vídeo e me seguirem. É um aplicativo novo que tá bombando e vocês podem até ganhar dinheiro postando vídeos lá. Vídeos curtinhos, sabe? Vou deixar o link do meu perfil aqui no box de informações. Corre lá, gente, o negócio é bom. Bom, quando eu era criança, adolescente, eu ficava imaginando, nossa, como é que será que vai ser eu adulta, como que vai ser a minha vida adulta, quando será que eu vou casar, quando será que eu vou ter casa. E na minha cabeça, eu sempre achei que pra eu ter a minha casa, eu teria que casar. Que eu nunca teria condição de morar sozinha, de pagar as minhas contas sozinha, se não fosse casada com outra pessoa, sabe? Porque a minha mãe, a minha avó, sempre meio que dependeram de marido, sabe? Pra ter casa. Então eu já tava meio que acostumada com essa ideia de que pra eu ter casa, eu teria que casar. Então meu sonho inicial era casar. Era louco, eu queria casar. Só que aí eu descobri que eu não queria casar. Eu queria ter a minha casa. Como que eu descobri isso? Há um ano, mais ou menos, eu vim morar sozinha. E aí eu descobri que o que eu queria mesmo era isso que eu tenho hoje. É morar sozinha, ter as minhas coisas, pagar as minhas contas, ser independente. E os planos de casar, a gente vai jogando pra frente. Pare de me cobrar, eu sei que vai fazer 10 anos que eu tô namorando, mas um dia se casamento sai. Eu acho que primeiro a gente tem que se estabilizar financeiramente, uma coisinha de cada vez. Então há um ano, mais ou menos, vai fazer um ano em junho, eu vim morar sozinha. Eu morei praticamente a minha vida inteira com os meus avós, porque os meus pais são separados. E em 2012, a minha avó faleceu. Eu tive muitos problemas psicológicos por causa disso, mas eu continuei morando com o meu avô. Depois eu conto mais a fundo pra vocês essa história em outro vídeo. Mas eu criei o canal justamente pra me ajudar a sair da fossa, sabe? E ajudou. Funcionou. Se vocês quiserem, depois eu conto em outro vídeo. Mas então, eu queria gravar esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês do que que é uma vida de dona de casa, morando sozinha, eu tenho 23 anos. Eu nunca imaginei que eu ia já morar sozinha, ser independente com 23 anos. Na verdade, com 22 que eu comecei. E eu acho muito legal dividir essa experiência com vocês. Eu, hoje eu tô no último ano de odonto, faço odontologia aqui em Poço Alegre. E quando eu entrei na faculdade, foi uma época muito difícil da minha vida. Muito difícil mesmo. Porque assim, como eu disse pra vocês, os meus pais são separados. Então, eu meio que vivi de mesada, né? E quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade particular. E eu escolhi um curso muito caro, que é odontologia. A faculdade é cara, os materiais são caríssimos. Então, ficou dividido assim. A família do meu pai pagou a minha faculdade. E a minha mãe pagou os meus materiais de odonto. Só que a mesadinha que eu recebia antes, não tinha mais como dar pra mim. Porque foi tudo pra faculdade. Eu entendi super, porque a faculdade era muito mais importante. Só que a gente precisa de um dinheirinho pra sobreviver, comprar algumas coisinhas e tal. E, então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei com aquele negócio na minha cabeça. Eu preciso fazer dinheiro de alguma forma. Não quero mais depender dos meus pais. Não dava pra eu arrumar um emprego fixo, porque a faculdade é integral. É de manhã, de tarde. Tem dia que é só de manhã. Mas não dava pra eu assinar carteira. Era muito complicado. E, então, eu pensei... Ah, eu vou ter que me virar de alguma forma. Então, no começo, eu criei o meu blog, meu canal pra passar tempo. Nunca imaginei que isso ia virar minha profissão. Aliás, muita gente acha que isso não é profissão. Que não dá dinheiro. Gente, eu pago todas as minhas contas. Eu sou uma pessoa independente somente com esse trabalho de influenciadora digital. Que é o blog, o canal, o Instagram. Então, sim, é uma profissão, tá? Deem valor. É uma profissão digna. E, às vezes, eu fico até triste, sabe? Porque muita gente acha, muita gente mesmo, muita gente acha que tudo isso daqui que eu tenho hoje, o meu apartamento, as minhas contas, quem paga é o meu pai ou o meu namorado. Por que o meu namorado iria pagar minhas contas, gente? A única coisa que eu não pago é a minha faculdade. Quem paga a minha faculdade é o meu avô. Mas, então, voltando lá. No começo da faculdade, foi uma época muito difícil. Não tinha dinheiro pra ficar comprando roupa e tal. E eu sempre fui a louca da roupa, da maquiagem, né? Queria comprar, encheu guarda a roupa. Só que eu não tinha dinheiro. Eu falava, não, eles já estão pagando a faculdade. Então, eu passo um pouquinho de apertado aqui e ali. Eu, na época, eu acabei comprando roupa, trocando roupa em brechó pra eu ter roupas novas e tal. Inclusive, olha só que legal. Como eu sempre gostei de me vestir bem, não interessa aonde eu compro a roupa, eu sempre estou me vestindo bem. No meu ponto de vista. Eu, no começo do meu blog, eu saí no It Girl da Capricho, com looks de brechó. Olha só que legal. Então, se você não tem condição de ter roupas caríssimas e acha que precisa de roupas caríssimas pra se vestir bem, esse negócio caiu por terra agora, querida. Você pode comprar roupa no brechó e se vestir muito bem, tá? Se vestir até melhor de pessoas que compram roupa aí caríssima. Se você soubesse vestir, independente do seu peso, da sua altura, da marca da sua roupa, do valor da sua roupa, tá? Até hoje eu uso roupa de brechó, porque eu não ligo pra marca, de verdade. Mas enfim. Então, no começo, eu não tinha dinheiro pra comprar um absorvente. Foi difícil. Eu passei uma época, assim, bem apertadinha. Não passei fome, nada disso, não. Não foi pobreza, não. Foi só uma fasezinha, assim, no início da faculdade que foi bem difícil. E, então, como eu falei pra vocês, no começo da faculdade, eu criei o blog, o canal, pra passar tempo mesmo, porque eu sempre gostei dessas coisas de blogueirinho. E daí, com o tempo, eu falei assim, ah, já que eu gosto tanto de fazer vídeo, fazer fotos, eu vou comprar uma câmera melhor, né? Só que eu não tinha dinheiro. Na época, eu gravava os meus vídeos, no começo, com o iPhone 4S. E eu ficava indignada com aquela imagem horrorosa, péssima. Mas eu comecei com aquilo, então tá ótimo. Resolvi trabalhar pra comprar uma câmera melhor. Só que, como eu falei pra vocês, eu não podia trabalhar de carteira assinada. Então, o que eu fiz? A minha tia tem um restaurante. Nas férias da faculdade, quando eu tinha um tempinho livre, eu ia lá e trabalhava de garçonete. Garçonete, ajudante de cozinha, ajudava a minha avó lá na cozinha a fazer as panquecas. Eu adorava, não vou reclamar não, porque eu adorava mesmo. Era muito gostoso, principalmente trabalhar com a família é muito gostoso. Então, eu juntei todo o meu dinheirinho lá que eu trabalhei no restaurante e comprei a minha primeira câmera. Com essa câmera, vou tentar enxugar aqui pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Com essa câmera, eu comecei a tirar mais foto, fazer mais vídeos. E as pessoas gostaram muito da qualidade que eu tinha nas fotos. Então, muita gente chegou em mim e falou, Gabriela, você não faz foto minha, o ensaio meu, eu te pago. Eu ficava, meu Deus, o povo quer que eu seja fotógrafa. Acabei virando fotógrafa. Sem curso, sem nada, virei fotógrafa. Porque o povo gostou das minhas fotos. Eu acho assim, quando a gente ama uma coisa, a gente consegue aprender aquilo sozinho, sabe? Pegava umas informações, uns cursinhos assim, pela internet mesmo, mas eu acabei aprendendo sozinho porque eu não tinha dinheiro pra pagar um curso. Aí, eu senti necessidade também de fazer maquiagem nas clientes que eu fotografava. Então, aí eu falei, não, preciso aprender, porque minhas maquiagens estavam péssimas, né? Comecei a aprender maquiagem pra fazer nas clientes. Comecei a fazer tutorial de maquiagem pro YouTube. O que aconteceu? Virei maquiadora também. O povo queria que eu fizesse maquiagem pra fora. Não divulguei que eu fazia foto, que eu fazia maquiagem, nem nada. O povo que veio me procurar. E eu ia assustando, sabe? De garçonete pra ajudante de cozinha, pra depois fotógrafa, pra depois maquiadora. Isso foi crescendo. E eu fui tirando o dinheirinho da onde dava pra tirar, sabe? E eu não sabia fazer nada. Aprendi tudo sozinha e tudo com força de vontade. Daí, com o dinheirinho de fotógrafa e de maquiadora, eu troquei o meu computador. Pra um computador melhor. Porque eu precisava, né, de um computador que funcionasse mais rápido pra editar os vídeos. Porque, né, o negócio, o editor, é um negócio... Quem mexe com o editor de vídeo sabe a porcaria que é. Aquilo trava. Aquilo tá no desespero. Até que eu consegui trabalhar só com o YouTube. Só com o influenciador digital, com as redes sociais. Deixei de lado a maquiagem, fotografia. Porque também não dava pra fazer milhões de coisas estando na faculdade. Graças a Deus, esse ano eu me formo. Ano que vem eu vou trabalhar pra caramba. Eu quero focar, pelo menos no ano que vem, eu quero focar bastante no YouTube pra ver se eu consigo viver totalmente só disso. Sem precisar seguir minha profissão de dentista por enquanto. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar só com o YouTube, com redes sociais. Comecei a fazer um dinheirinho, comecei a juntar. E aí surgiu aquilo na minha cabeça. Hum, eu acho que eu dou conta de morar sozinha e pagar minhas contas. E em junho do ano passado, eu resolvi me mudar. Fui procurar um apartamento e achei esse aqui, do jeitinho que eu queria. Ele é bem espaçoso. Eu acho o apartamento, principalmente pra uma pessoa só, eu acho esse apartamento aqui gigante. Principalmente na hora de limpar. Ele é enorme. Uma mansão. E o que me chama muita atenção nesse apartamento, quando eu vim visitar ele a primeira vez, é que ele é muito iluminado. Ele tem muitas varandas de vidro, muitas janelas de vidro. Então eu pensei assim, gente, pra gravar vídeo aqui vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, gente, de um ano pra cá, morando sozinha, vocês não tem noção do tanto que eu amadureci. Eu tô dando valor em coisas que eu não dava antes, sabe? Aquelas frases de pais, de vós, tipo, Ai, apaga essas luzes, tá gastando muita luz. Gabriela, tá demorando no banho, tá gastando água. Gabriela, fecha a janela que vai entrar pernilongo. Ai, Gabriela, recolhe a roupa porque vai chover e vai molhar toda a roupa. Eu não dava valor nada disso, eu só reclamar. Ai, que saco, nossa, que chatice. Hoje eu dou valor, porque hoje eu tenho que fazer tudo isso sozinha, né? Hoje eu tenho que pagar todas as contas sozinha, os boletos. Então, às vezes eu fico pensando assim, Aquele dinheiro que é tudo pra roupa, sapato, bem... Hoje eu tenho que separar o dinheiro dos boletos de casa. Porque hoje eu tenho contas pra pagar de casa. Gente, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que eu tô amando a experiência de morar sozinha. Sério, é muito gostoso. É muita responsabilidade. Eu achei que eu não ia dar conta, mas juro pra vocês que eu tô amando. Eu me assustei com algumas coisas, principalmente a parte de ter que imobiliar uma casa praticamente do zero. Mas uma coisa que me assustou bastante é que eu achei que em dois meses a minha casa ia estar pronta. E vai fazer um ano e ela não tá. Porque eu sempre fico pensando, ah, esse mês eu vou comprar tal coisa. Por exemplo, esse mês eu comprei o guarda-roupa e uma poltrona nova. Que em breve eu vou mostrar pra vocês no canal, tá? Mas quem me segue no Instagram já viu que eu mostro tudo lá primeiro. Mas uma coisa que me chocou bastante foi isso. Eu achei que, ah, dois meses minha casa tá pronta. Da onde que eu tirei isso, né? Da onde que eu tirei que em dois meses eu ia amobiliar uma casa? Certo, ela tava achando que eu ia ficar milionária em dois meses. Mas enfim, outra coisa que eu assustei também são um tanto de coisa miúda que a gente precisa comprar. Tipo ferro de passar roupa, chuveiro, tábua de passar roupa, jogo de talher, jogo de prato, jogo de panela, jogo de tapoer, sabe? Jogo de copos. É umas coisinhas assim minúsculas que a gente fala, meu Deus, é muita coisa pra mobiliar uma cozinha, por exemplo. Você precisa de muita coisa, muito objeto. Gente, fala sério, isso não é a coisa mais gostosa do mundo ir naquelas lojinhas de um real e comprar as espátulas coloridas, prato bonito. Sério, eu piro nisso. Eu descobri um amor aqui, sim, por decoração, por casa, que eu não tinha por maquiagem, por fotografia, por moda. Ó, o que eu tenho por casa é maior, juro pra vocês. E eu amadureci muito, sabe? Hoje eu dou muito mais valor em coisas assim, bobas, sabe? Eu fiquei feliz quando a minha máquina de lavar roupa chegou, quando o meu fogão, a minha mãe que me deu o meu fogão. A geladeira foi uma geladeira usada da minha sogra, o colchão do meu namorado que me deu. Então algumas coisinhas assim, as pessoas da minha família me ajudaram, sabe? Mas mesmo assim, uma casa é muita coisa. E tem muita coisa ainda pra comprar, certo? Por isso que vai render vários vídeos de diários de decoração ainda pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. E ó, a melhor parte é você poder fazer o que você quiser na sua casa. Não depender de nada. Tipo, eu posso chegar em casa, se eu quiser jogar meu sutiã assim no meio da casa, assim, deixar ele ali uma semana, eu posso. Porque a casa é minha, entendeu? Isso é maravilhoso, sério. Eu não vou fazer isso, mas é maravilhoso. Posso sair andando pelada. Posso lavar a louça na hora que eu quiser. Nossa, não tem mais ninguém enchendo o saco. Ai, a louça tá suja. Ai, o banheiro tá sujo. Ai, vai fazer isso. Olha a bagunça do teu quarto. Não tem. Hoje eu faço porque eu gosto de ver tudo arrumadinho. Principalmente quando é nosso, né? Eu fico olhando. Ai, que coisinha linda. Minha decoração do jeitinho que eu sempre quis. Então eu tenho esse negócio assim de querer limpar mais. Antes eu não gostava. Hoje eu adoro, sabe? Adoro ver minha casa limpa. Adoro ver minha casa limpa, cheirosa. Olha, eu aprendi muita coisa de limpeza, sabe? Mas, então é isso. Eu queria só compartilhar com vocês isso que eu tô sentindo de ter virado uma dona de casa, tá? Que eu tô adorando. É muito gostoso ter a minha casinha. Poder chamar as pessoas pra me visitar aqui em casa. Minhas amigas pra vir dormir aqui. Fazer um jantar, sabe? Ter liberdade de ter os animais que eu quero ter. Sair e voltar na hora que eu quiser. Sabe? É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Realizei um sonho da minha vida. Então eu pensei em criar uma série aqui no canal totalmente diferente do que a gente tem aqui. Que é conversando, batendo papo, assim. Falando mais sobre a minha vida pessoal. Pra quem quiser assistir mesmo. Não é pensando em visualização, fazer títulos polêmicos, não. Só que eu já vou avisando que tem muita coisa polêmica, sim. Tem muita coisa, assim, bem intensa da minha vida que vocês nem imaginam. Mas eu acho que eu contando pra algumas pessoas vai até ajudar, sabe? Outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que passaram. Mas a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje é que, às vezes, a gente passa por situações difíceis. Tanto financeiras quanto psicológicas. Por experiência própria. Eu digo pra vocês que essas fases ruins servem pra trazer aprendizado pra gente. Pra gente amadurecer. Pra gente aprender. Pra gente estar preparado pra coisas piores que virão. Entendeu? Então, aquela fase difícil que eu passei na faculdade. Criou, assim, uma vontade de ir atrás, de ganhar o meu dinheiro. De falar, não, eu não tenho dinheiro. Eu não vou ficar dependendo dos meus pais. Eu vou ganhar o meu dinheiro. Entendeu? Eu vou trabalhar. Eu tenho um tempinho livre. Eu posso fazer alguma coisa naquele tempo livre. O que eu posso fazer? Fiz. Trabalhei de garçonete, de ajudante de cozinha, de maquiadora, de fotógrafa. E hoje de blogueirinha. Eu amo minha profissão, tá? E se um dia essa profissão acabar, eu tenho a Odonto. Que eu vou me formar esse ano. Mas se não acabar, eu quero estar aí até velha, ranzinhos, enrugadinha. Gravando tutorial de maquiagem. Estando aqui loucas com o cabelo rosa. Gravando pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Manchei de babinha grudando aqui. De tanto que eu falei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Me segue no Instagram, tá? Querida. Pra gente conversar todo dia lá. Beijo. Até tchau. Até perdi a runda conversa aqui do negócio.